Olá, bom dia! A partir de agora, Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje, o nosso bate-papo é sobre os principais cuidados que equinos recebem para atingirem alta performance em competições. O momento é apropriado para falar sobre o assunto, afinal de contas, entre os dias 15 e 25 de julho, acontece em Belo Horizonte a 34ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Então, você que é criador, aproveite e participe do programa com perguntas. Ligue para a gente e peça para falar com a nossa produção. É muito fácil, olha só. Ligue 0800-941-2000, então, como eu disse, peça para falar com a nossa produção. E quem vai responder as nossas dúvidas hoje é a médica veterinária da Ouro Fino, Raquel Bernas. Raquel, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Márcio. Obrigada pelo convite e bom dia para o pessoal que está aí em casa assistindo a gente. Bom, Raquel, por que a Nacional do Manga Larga Marchador é um evento tão esperado pelos criadores? Pois é, né, Márcio? É porque trata-se de uma reunião dos principais criadores e expositores que estão em todo o país. Então, é uma competição realmente acirrada da raça Manga Larga Marchador que estão aí buscando o troféu de cavalo campeão da raça. Então, por isso que o pessoal espera aí para chegar nessa data da exposição da Nacional do Manga Larga Marchador. E para o pessoal de casa entender, como que funciona essa competição, Raquel? Bom, são várias etapas, né? Primeiro, é interessante saber que a competição é dividida em categorias, né? São cinco categorias animais, para não ser injusto, né? E a primeira parte é a morfologia. Então, o que se busca são aspectos raciais da genética do animal. Então, o árbitro, ele olha formas, medidas, os aprumos do animal. E é interessante a gente saber, né? Até para o pessoal de casa saber que, às vezes, tem interesse de assistir uma nacional que o árbitro, depois que ele toma a sua decisão, ele explica, tanto para o criador, quanto para o público que está lá assistindo, por que ele tomou aquela decisão. Olha que legal! É muito legal! Então, é uma coisa interativa, porque você entende o porquê, que aquele cavalo é melhor do que aquele outro cavalo naquele aspecto, né? Então, para o criador, é interessante ele saber se ele continua ou não reproduzindo aquele garanhão e o porquê daquilo. O árbitro, ele interage nesse sentido. E uma segunda etapa é a análise da marcha. Então, aí são cinco árbitros que montam os doze cavalos finais. Então, é uma prova exaustiva, né? Tanto para os árbitros, quanto para os cavalos que estão na final. Eu imagino. Eles chegam antes, se preparam antes, por um momento tão aguardado no ano, né, Rafael? Exatamente. Então, esses cavalos são montados por esses cinco árbitros que dão a nota. Baseado em quê? No conforto do animal, né? O cavalo manga larga marchador, ele é conhecido por ter uma marcha muito confortável. Nas características do andamento, é buscado uma marcha que tenha aspectos circulares do andamento, que dá conforto para a marcha, um posterior engajado. E aí, mais uma vez, é feito aí um... entra-se num consenso do melhor cavalo. Raquel, então, de 15 a 25 de julho, acontece a Nacional do Mangalaga Marchador. E a equipe da Orfino vai estar presente nesse evento? Vai, vai estar presente durante todo o evento. Nós teremos, em especial, duas técnicas altamente capacitadas. Doutora Marcela Zanon e doutora Samir estarão lá para esclarecimento de dúvidas técnicas e eventuais dúvidas sobre a utilização de nossos produtos. Então, quem tiver interesse de participar de uma Nacional de Mangalaga Marchador, tiver interesse de tirar dúvidas sobre utilização de produtos ou mesmo dúvidas técnicas de treinamento, vermifugação, uso de suplementos, podem chegar lá nas duas, na Marcela Zanon e na Samira, que elas vão estar lá especialmente para isso. Raquel, então, obrigado pela dica. Eu acho que as pessoas que estão assistindo devem comparecer no evento, principalmente quem está perto ali de PH, né? Exatamente. É um evento que vale a pena ir. Raquel, então, explica para a gente quais são os cuidados, né? Voltando a falar da prova. Quais são os cuidados que antecedem essa competição? Olha, Marcio, o que a gente sempre fala, tudo começa com uma doma bem feita. Desse cavalo que vai entrar nas pistas, tudo começa com uma doma bem feita, um adestramento bem feito. E claro que a gente sempre pensa na nutrição desse animal que vai gastar energia para fazer tudo isso. Então, água limpa, à vontade, sal mineral à vontade, ração de boa qualidade, volumoso à vontade também, volumoso de boa qualidade, né? Uma forrageira de boa qualidade. E depois, se o criador ainda tiver necessidade, né? Para um cavalo que vai gastar bastante energia, é o oferecimento de um suplemento adequado para aquela atividade física. E por falar nesse momento da doma, do treinamento, qual o suplemento que a Orofina indica para esse momento, Raquel? Para animais que estão iniciando atividade física, a gente indica o Superforte Equinus. Por quê? Ele é indicado exatamente para apotros, para animais que estão em começo de atividade física, ou seja, doma, adestramento. Ele tem lisina, que é um aminoácido essencial para o desenvolvimento muscular. E também tem vitamina C, vitaminas do complexo B. É indicado, então, para animais que, para suprir essa carência de vitamina C, vitaminas do complexo B. Então, é indicado exatamente para essa fase da vida do cavalo. E então, como que deve ser administrado esse produto? É um líquido, né? O Superforte Equinus, ele vem num galão de um litro, são 10 ml, uma vez ao dia. Então, a gente já pensa até num custo-benefício do produto. Um galão de um litro dá para 100 dias de tratamento do animal adulto e 200 dias de tratamento para o potro. Porque o potro são 5 ml por dia. Então, o custo-benefício desse suplemento é muito bom. Bom, agora a gente está se aproximando da nacional e quando esses cavalos se aproximam dessa competição, que vai exigir muito deles, qual que é o suplemento, então, que deve ser usado? Quando a gente entra para uma segunda etapa do treinamento, na raça manga larga marchadora, a gente costuma chamar de acabamento. Então, o que é essa fase de acabamento? É a fase de equitação de acabamento. É a fase de ajuste final mesmo, entre cavalo e cavaleiro. O cavalo acaba gastando muita energia mesmo. Ele tem bastante explosão muscular. Ele precisa realmente de energia para a contração muscular. A gente já indica outro tipo de suplemento, já que é para o animal adulto, que é a creatina. Então, já para aumento de resistência física, aumento das reservas de glicogênio muscular. Posso associar a creatina com outro suplemento? Posso. Uma casadinha que o pessoal gosta muito é a creatina com metacel. Por quê? Energia para a contração muscular e o metacel vem com o propósito de aumentar as reservas de precursores dos glóbulos vermelhos. Então, melhora a oxigenação, melhora a troca de nutrientes nos tecidos. Então, posso utilizar a creatina mais metacel. Bom, a gente falou de suplementos até agora, mas não podemos esquecer da parte sanitária. Porque o animal, não estando bem, ele vai sofrer na prova, né Raquel? É essencial, né Marcio? A gente não pode nem sequer pensar num animal que tem uma verminose, como a gente sabe, né? Verminose. Causa o quê? Quais são os sintomas de uma verminose? Queda de desempenho. O animal fica sem energia. Fica apático, pode ter cólica. Então, o animal atleta não pode nem pensar em ter essas características, né? Então, o manejo sanitário também é a base de tudo. Quando a gente fala de manejo sanitário, a gente tem que pensar em vacinação, né? Então, pra entrar numa nacional, por exemplo, a gente tem que ter a vacina de influência em dia. Senão, a gente nem entra na nacional, né? E as vermifugações também tem que estar em dia. Então, claro que a gente pensa em fazer a vermifugação. Lógico que o correto é fazer de acordo com o exame de fezes do cavalo. Mas, quando isso não é possível, a gente recomenda fazer pelo menos a cada três meses, né? Com rotação de princípio ativo. Aí, aqui na Urufino, a gente tem o esquema de rotação completo. A gente tem desde uma moxidectina, um moxiduo, que a gente gosta de deixar pra primavera, verão. Ivergel e o abagel, que podem ser aí alternados entre o moxiduo. Raquel, então, se você tá gostando do nosso bate-papo, obrigado até o momento, né? Mas eu quero convidar quem tá assistindo também pra participar aqui da nossa conversa pelo 0800-941-2000. Ainda tá tempo, a gente vai continuar falando sobre esses cuidados, né? Então, Raquel, você falou de suplementação e você falou também dos cuidados sanitários, né? O animal, ele é muito exigido nessas provas. Então, com esses cuidados, o potencial dele, até mesmo o desempenho dele, vai refletir muito nas pistas, né? Nossa, Marcio, isso aí você tocou num ponto muito importante, né? Porque é uma engrenagem, né? Não adianta a gente ter toda uma genética e não ter um cuidado sanitário, né? Então, tudo precisa estar muito bem sintonizado pra que o animal possa expressar tudo isso de maneira adequada. Então, tem que ter genética? Tenho, mas tem que ter uma boa nutrição, tem que ter um bom manejo sanitário. Então, tudo isso se encaixa pra que o animal possa ser o que a gente espera dele, né? E o criador busca exatamente isso, né? E durante essas provas, então, é importante você contar com esses produtos? É importante ter esses produtos, né? Ah, sim! Durante as provas e a preparação começa já até meses antes, né? Durante a prova é só demonstrar aquilo que todo o trabalho que a gente fez um ano antes, né? A prova ali, aquele momento, você só mostra o que você trabalhou um ano atrás, né? Então, às vezes é até injusto, né? Porque um momento só demonstra todo o trabalho que você vem fazendo durante todo um ano. Mas é isso, é um investimento que a gente faz pesado num cavalo pra estar lá numa competição. Raquel, a gente recebeu algumas perguntas aqui e eu agradeço quem participou. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá pra responder todas as dúvidas, mas primeiro eu vou pra pergunta de Lauro, filho da cidade de Salvador, na Bahia. Ele quer saber, assim, quando devo parar de usar anti-inflamatórios nos meus equinos pra não cair no doping? Uma pergunta importante, Raquel. Uma pergunta importante. Lauro, é o seguinte, o uso de anti-inflamatórios é realmente doping nas provas equestres, tá? O Maxicam, por exemplo, que é o Meloxicam da Urfina, você deve parar 72 horas antes da prova. Já a Fenebutazona, 168 horas antes do evento, tá? Então, você tem que saber qual anti-inflamatório você tá usando, qual que é o tempo de retirada desse anti-inflamatório. O Maxicam, o Meloxicam, é o que tem o menor tempo de retirada. Então, são 72 horas, tá? Muito legal essa sua pergunta. Obrigada pela participação. Obrigado pela participação, Raquel. Agora, a pergunta vem de Minas Gerais. José Márcio, obrigado pela participação, viu, por estar assistindo, acompanhando o nosso programa, José. Ele quer saber uma pergunta que foge até um pouco do assunto, mas muito pertinente. O que usar pra carrapato em sua égua? Ele quer saber. Ah, tá. Pra égua dele. Tá. Muito legal, obrigada pela participação. Então, pra carrapato, a gente tem poucos produtos no mercado que são aprovados pelo Mapa, tá? O carrapato, a gente pode utilizar hoje, aprovado no Ministério Praequinos, a gente pode utilizar banhos de aspersão com cipermetrina. A gente tem relatos que banhos semanais, né? As épocas que a gente tem altas infestações e depois banhos mensais, resolvem o problema, tá? Se você quiser falar mais sobre o seu problema, entre em contato diretamente com a gente, que a gente pode montar um protocolo aí pra você. Tá bom? Obrigada pela participação. Raquel, obrigado. Eu acho que ainda dá tempo. A gente vai responder agora a dúvida de Walter de Paula, da cidade de Goiânia. Em Goiás, ele quer saber se a creatina, ela pode ser usada em potros. Tá. Também é uma pergunta bem frequente. A creatina, ela é pra animais que estão fazendo esforço físico intenso, tá? Então, já não é tão indicada pra potros, porque potros devem fazer exercícios físicos leves, como adômen e adestramento. Então, creatina é um excelente suplemento, mas pra animais adultos que estão sob treinamentos intensos, né, Marcio? Ótimo, Raquel. Agora, a última pergunta é de Gabriela Muniz. Quero agradecer também a sua participação. Gabriela, ela é da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ela pergunta se tem algum suplemento do Ouro Fino que dá doping. Ah, é Gabriela, né? Gabriela, isso. Gabriela, obrigada pela participação. Não, também é uma pergunta muito frequente. Nenhum dos nossos suplementos dá doping, tá? Então, pode utilizar tranquilamente, antes, durante e depois da prova, que você não vai ter problema com o doping. Nenhum dos nossos suplementos, nem o Cânter, nem a creatina, nem o Superfort Equinus, nem o Metacel, você tem problema com o doping. Pode utilizar de consciência tranquila. Raquel, quero agradecer a sua participação. Lembrando, então, que a nossa equipe técnica vai estar lá na Nacional. Dia 15, de 15 a 25 de julho agora, né? Opa, presente todos os dias à disposição do público. Obrigado, Raquel, mais uma vez e até a próxima, viu? Obrigada, Marcio. Até a próxima. Bom, e Ouro Fino em Campo fica por aqui. Obrigado pela sua participação. Lembrando que no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, aqui pelo Canal do Boi, o nosso programa especial que vai trazer todas as matérias exibidas durante a semana. Mais uma vez, obrigado. Bom final de semana e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.